O RODICOF está há 20 anos numa cadeira de rodas. Foi a primeira pessoa a testar o Rewalk, um exoesqueleto biónico que lhe permite ficar de pé, andar, sentar-se e até mesmo subir escadas, através de um controle remoto. Quero falar da minha filha. A primeira vez que ela me viu de pé, disse-me pai, exalto. A empresa israelita que fabrica o Rewalk anunciou que no final do ano estará disponível uma versão para usar em casa. São necessárias algumas sessões para aperfeiçoar a utilização do dispositivo, controlado por sensores na parte superior do corpo. É como aprender a andar de bicicleta. Primeiro é difícil e depois é fácil. As pessoas com lesões na medula sofrem as consequências de não poderem caminhar e fazer exercício, perdem massa óssea e têm uma maior probabilidade de sofrer de úlceras e outras doenças. Mas, por enquanto, esta tecnologia está fora do alcance da maioria das pessoas. As pessoas que vivem com uma pensão da segurança social, como é o caso da maioria dos nossos pacientes, não têm meios para adquirir o aparelho. Seria preciso que ele existisse nos hospitais ou nos centros de saúde. O exoesqueleto biónico deverá ser posto à venda por cerca de 14 mil euros.